12 horas e 28 minutos, nós já estamos de volta para falar sobre um caso que chamou bastante a atenção nesse fim de semana, especificamente no domingo, mas antes disso tem uma dica da Márcia Lasmar. Agora preste atenção nesse recado da Unip, subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo, é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de 139 reais. Isso mesmo que você ouviu, mensalidades a partir de 139 reais. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você paga exatamente, você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso. E termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que você está esperando, hein? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo, venha para a Unip porque aqui você pode. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcelas. Mas no início da manhã de domingo, uma mãe acabou ferindo uma criança de 4 anos, o próprio filho, com uma faca. As circunstâncias ainda são de se explicar e a polícia investiga o caso. Essa criança foi levada para o serviço de pronto atendimento do Alvorada, na zona centro-oeste da capital. Recebeu o atendimento médico e felizmente não se tratava de um quadro grave. Para você entender melhor esse caso, a gente vai ouvir o diretor do SPA do Alvorada, que explica como foi o atendimento a essa criança. Coloca aí, diretor. A criança deu entrada às 7 horas e 56 minutos da manhã de ontem. Foi atendida pelo cirurgião doutor Antônio Rich. Ela tinha sofrido agressão e apresentava um ferimento com arma branca, com a faca, possivelmente, do lado direito do tórax. Ela recebeu toda a assistência, foi medicada, ficou em observação. Inclusive, o padrasto dessa criança estava acompanhando ela no momento em que ela ficou em observação aqui conosco. Muito bem. Hoje pela manhã eu conversei com a família. A mãe foi presa em flagrante, conduzida à cadeia pública de Manaus. O caso é investigado pela Delegacia Especializada na Proteção da Criança e do Adolescente. E, Marcelo, eu quero, inclusive, agradecer à família que deve estar nos assistindo nesse momento por ter me recebido. Eu conversei com eles, disse que não ia de maneira nenhuma expor de forma alguma qualquer membro da família, porque isso, inclusive, ajuda a garantir a integridade física da criança, a identidade de todos os envolvidos. E esse caso, por mais grotesco que pareça, pode ter sido motivado pelo tráfico de drogas. Segundo a mãe da mulher, ela estava sob efeito de drogas no momento em que tudo aconteceu. Os dois não estavam em casa, uma vizinha acabou socorrendo. E foi exatamente assim que tudo aconteceu. A reportagem completa, você acompanha logo mais no Jornal em Tempo. Uma boa tarde, até amanhã.